Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Ronaldo Oliveira e sejam bem-vindos ao canal Ronaldo242 apresentando mais uma novidade lá da Shinerai é ela, a Shinerai Free 150 EFI essa daqui gente, é injetada uma bela motinha urbana que promete ser mais barata do que a Honda Pop 110 olha só, é uma ótima opção então para vocês conhecerem os detalhes assista esse vídeo até o final, deixa o like sem mais enrolação, vamos para o vídeo olha só essa urbana gente, cara que motinha interessante né, eu acho que o desenho dela é bem moderninho eu acho que eu, quando eu vi as primeiras fotos, a primeira divulgação, achei que ia ser uma urbana mais simplesinha mas até é uma urbana até bem moderninha né começar por esse farol em LED que tem o DRL, que é a luz diurno tem esse belo painel digital, olha que painelzão bonito e completo e com indicador de marchas freio a disco na dianteira, mas é tamborzinho, vai na traseira além de ter rodas de ar 18 sendo que é com sistema de freio combinado tá ok gente, mas é uma motinha até bem legal né gente para o uso do dia a dia que eu não gostei, vou logo falar aqui acho de gosto duvidoso, são esses mata cachorros na lateral né isso é de gosto duvidoso né gente algumas montadoras deveriam entender que acessórios deveriam ser vendidos a parte né e quando são feios assim, é melhor nem ser vendido, é melhor jogar fora né que coisa feia né não as renda, mas tem gente que gosta né, desse tipo de acessório eu não entendi qual foi a intenção da Shineray com esse acessório nessa motinha mas é uma motinha bem legal né gente sem falar que esse mesmo mata cachorros se não me engano está em uma das motos elétricas deles é a... eu não lembro, aquela City, aquela estilo City só que é elétrica ela usa esse mesmo tipo de mata cachorro mas eu aposto que vocês estão curiosos para saber o preço né gente então, segundo a Shineray, o valor sugerido dela é de R$ 9.990 creio que vai chegar ali nas lojas no seu valor de R$ 11.000 a R$ 12.000 que mesmo assim, que é barato né gente se você for pegar a nova Pop 110 ES só o valor sugerido é esse então realmente é urbana vai ser uma urbana muito barata né gente além é claro de uma opção muito boa para trabalho quer saber qual a motorização dessa moto? vou falar para vocês ela tem um motor OHC monocilíndrico refrigerado AA esses dados gente foram eu obtive lá no site da motociclismo online tá ok gente ela tem 149 cm³ 12 cavalinhos de potência a 8.000 RPM torque de 1,4 kg a 7.500 RPM com câmbio de 5 marchas só que o tanque é bem pequeno de apenas 9 litros segundo a reportagem lá da motociclismo a China era divulga que ela só dá o máximo de 90 km por hora mas gente creio que isso é caô né ela deve dar um pouquinho mais porque é uma moto bem leve e a configuração desse motor bem semelhante ali a da Factor 150 né portanto vai dar um pouquinho mais de máxima né gente mas e aí? se vocês estão curtindo a nova free EFI comenta aí o que vocês estão achando dela e se vocês teriam e já que você vai comentar aproveita deixa o like e se inscreve no nosso canal pessoal toda semana tem vídeos novos para vocês vídeos novos todas segundas quartas sextas e vídeos curtos aos sábados e domingos e me segue lá no Instagram no arroba Ronaldo Oliveira 242 independente da moto que você vai comprar ou a marca é gente ter seguro é muito importante por isso estou recomendando aqui minha amiga Gisele Oliveira ela vai fazer a cotação e ela vai lhe oferecer aquele precinho bem camarada não perde tempo a gente contata aí com minha amiga Gisele Oliveira tá ok pessoal? é vamos lá quantas cores gente? ela está disponível apenas em duas cores essa cor vermelha e a cor preta e vamos lá minha opinião gente vocês sabem que eu gosto muito estou divulgando bastante Shinerai Shinerai trazendo bastante novidades para o nosso mercado se terá um bom custo benefício no futuro isso só o tempo vai nos dizer né gente mas é uma opção excelente e fica ali entre Pop Factor e até Titan 160 sendo que será uma moto com custo benefício interessante já que ela é a injeção né gente é gostei da moto achei interessante a única coisa que não gostei foi o mata cachorro né hehehe outra coisa é essa iluminação em LED vamos ver também como será a questão de peças né já que ela tem um farolzinho bem diferente com esse DRL vamos ver se Shinerai vai suprir o mercado né vamos ver como será o pós-venda principalmente para essas peças que são mais caras toda moto com DRL essa iluminação em LED sempre é caro demais esse farol nesse bloco então vamos ver como será a questão do pós-venda né gente então comenta aí a opinião de vocês se vocês gostaram se não gostaram e também qual das opções vocês iriam vocês iriam na FRI 150 EFI ou na POP 110 ES pessoal mais uma vez muito obrigado por me assistir até agora tchau tchau tchau